Olá gente, eu estou chegando aqui na cidade de Chique Chique, seja bem-vindo a Chique Chique Então acompanhe esse vídeo aí que nós vamos dar uma volta pelo centro dessa cidade Estou aqui com a parte 1, irei colocar a parte 2 também, vou fazer dois vídeos aqui dentro dessa cidade E você vai acompanhando aí, conhecendo a cidade de Chique Chique, você que ainda não conhece E você que conhece e mora fora, reveja aí a cidade de Chique Chique Se porventura alguém dessa localidade nos assistir, eu agradeço mesmo É uma manhã ensolarada aí, aproximando do meio-dia Olha aí, eu amo Chique Chique Então gente, eu vou fazendo essas gravações aqui, só lembrando você aí, para deixar aquele like para nós Você que gosta de estar contemplando as cidades, os povoados, as rodovias, os rios, as roças Inscreva-se em nosso canal aí, ative o sininho das notificações para quando postarmos vídeo você ficar já recebido de primeira mão Postamos vídeos constantemente Vamos que vamos, dar uma volta aí por Chique Chique Vamos até o centro dessa cidade Vou lhe dando essa carona aqui Saí ali da cidade de Lapão Rodei 120 km para destaque E vou lhe presenteando aí com essas imagens Chique Chique, sejam bem-vindos É mais uma cidade aqui no nosso sertão da Bahia Aqui fica o Rio São Francisco Momento esse que estou registrando essas gravações dia 8 de junho De julho De 23 2023 Fazendo aqui a rotatória e pegando já aqui essa avenida que sai ali bem no centro É, você que se encontra em qualquer parte do nosso Brasil Essa é a cidade de Chique Chique Vamos que vamos aí gente Acompanhe essas imagens aí Olha aí É você contemplando aí Mais uma cidade Marcos Gaspar Cera Tambaiano Mostrando Dessa feita Mais uma cidade Cidade de Chique Chique Que fica aqui E aqui Passa como eu falei aí no início Rio São Francisco E o Rio São Francisco aqui É o pessoal ali da Direcê Das cidades ali Circo Vizinhos da Direcê Aqui da região de Direcê Praticamente Quase todas as cidades Recebe água do São Francisco Através da adutora Aqui nesse sinal Cruzamento aqui Esperando aqui Vamos seguindo aqui por essa avenida Retornando aqui Pegando essa outra rua Essa rua Ou é uma avenida Vamos aí As ruas aqui Muito largas É o seu amigo Marcos Registrando essas imagens Especialmente pra você Está aí pro outro lado aí A telinha do seu celular E seu tablet E seu notebook Ou mesmo de sua TV É uma avenida aqui Olha Essas árvores Essas árvores Uma sombra muito gostosa Aqui o sol O sol Escautando aqui no momento É levando você Por esse passeio Aqui Pela cidade De Chiquichir É o sertão da Bahia Sendo mostrado ao vivo E a cores Aí pelo seu amigo Marcos Gaspados Sertão Baiano E agradece a você E se encontra em qualquer parte De nossa Bahia De nosso Brasil E do mundo Você que nos assiste E pode deixar seu comentário E falar de onde você está Nos assistindo Agradeço a todos Que tem deixado seu comentário Você viu aí O carro passando com o barco Rio São Francisco Conhecido como Velho Chico Aqui em Chiquichique E é isso aí Mostrando mais uma cidade Onde você não pode ir Eu vou e levo até você Você através da sua terra E fica conhecendo Conhecendo aqui o sertão da Bahia Vamos que vamos Eu vou e levo até você Vamos prosseguindo com esse vídeo Vamos prosseguindo com essa gravação Olha que céu lindo Somente algumas nuvens Já estamos aproximando Aqui do rio Vou encerrar essa gravação E você fica com A parte 2 Na próxima edição Aí a frente já é o rio São Francisco Você vai ficar com a parte 2 Desse vídeo Na próxima Eu irei continuar mostrando As ruas de Chiquichique Então até o próximo vídeo Aqui em Chiquichique